Começa agora mais um quadro Baby News aqui no programa da Vera. Hoje nós vamos conversar sobre a questão da gestação. Vamos falar com quem atende praticamente diariamente as mulheres, as gestantes. Vamos falar com a doutora Muriel Giungo, ela é médica ginecologista obstetra. Bem-vinda ao programa, obrigada por sua participação, doutora. Tudo bem aí? Obrigada, Vera. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem no dia de hoje. Maravilha. É bom a gente destacar que a doutora Muriel, ela é presidente da Sociedade de Ginecologia do Vale do Itajaí. O consultório fica em Blumenau e é direto de Blumenau. Então, nós estamos trazendo essas informações para você que quer engravidar. Ou para você, gestante, que pode observar também algumas considerações importantes. Doutora, você já tem uma linda trajetória, uma expertise fantástica em relação à gravidez, às gestantes. É muito comum mulheres chegarem ao consultório e dizerem, doutora, eu não estou conseguindo engravidar? Então, Vera, eu acho que isso é um ponto liberal, acho que a gente tem que conversar um pouquinho com os nossos telespectadores. Veja, a mulher, ela é cobrada de vários sentidos há muito tempo. Nós temos um tempo para estudar, um tempo para casar, um tempo para noivar. E daí, a gente está sempre sendo pressionada. Ah, tem que fazer a faculdade, tem que estudar, tem que comprar a casa, tem que casar e tem que ter filhos. E nós, cada vez mais nos programamos para fazer as coisas no seu tempo correto. Mas chega o momento que a gente começa a ser pressionada a dar respostas. E o que acontece? Às vezes, alguém que esperou um pouquinho mais para engravidar, alguém diz, ah, mas está na hora. Tu tem que engravidar agora, e é agora. E daí, parece que é uma ponta matemática que tem que fechar. A gente tem que ter o bebê naquele tempo, ou a gente quer ter o bebê no verão, ou a gente quer ter o bebê no inverno. Como se fosse uma ponta matemática muito simples. E gestação é o momento, assim, que o nosso organismo tem que estar pronto, a gente tem que ter feito vários exames, a gente tem que estar tomando uma vitamina própria para a boa formação do bebê. Então, eu digo assim, não é uma ponta tão simples. E muitas de nós, acostumadas a gerenciar nossas vidas, a gente quer a coisa no tempo adequado. Ah, eu vou engravidar agora no mês de maio. E se a gente não engravida em maio, parece que o mundo caiu. E daí, começa uma cobrança, e tudo fica bem mais difícil. Então, respeitar os nossos tempos, respeitar o nosso momento. E se cuidar sempre para ter uma gestação mais adequada. Nem toda vez que a gente participa da mega cena, a gente ganha. E nem sempre que a gente tenta engravidar, isso vai acontecer no tempo que a gente deseja. Então, dar o tempo para o nosso organismo entender que a gente está tentando namorar para engravidar, que às vezes tomou anticoncepcional uma vida inteira, o corpo está voltando a tomar, ter o ritmo dele. Então, entender isso, que a maioria das mulheres que acreditam que tem uma dificuldade para engravidar, elas estão tendo uma dificuldade muito mais emocional de querer resultados rápidos. Rápidos. Ah, eu estou com 37 anos, eu esperei até agora, eu preciso engravidar rápido. Nossa, calma, porque isso vai atrapalhar você. Então, assim, a maioria das mulheres não tem uma dificuldade física, alguma dificuldade biológica para engravidar. Mas elas têm uma ansiedade muito grande, que dificulta muitas vezes a ovulação adequada e o tempo adequado da gestação. A gente vai passar a investigar a partir de um ano que ela tem essa vida sexual, com ejaculações, que ela tem um ciclo menstrual regular. E um ano de vida sexual sem gestação, nós começamos a investigar e começa a investigar com o parceiro, com a paciente, se investigam vários taxas hormonais, espermograma. Mas o que acontece? Às vezes, com dois, três meses, tentando engravidar, elas chegam no nosso consultório e dizem, eu não engravidei. E a minha prima já engravidou, a minha vizinha já engravidou e eu não engravidei. E eu já deveria ter engravidado porque o meu tempo já está passando. E isso é muito comum, é muito angustiante para elas. E até a gente dizer, não, leva um tempo, pode acontecer, vamos fazer um controle do ciclo. E o mais interessante, elas passam a fazer bebê. Elas vêm com o dia que elas têm que ter a relação sexual. Elas sabem que esse dia tal, 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 tal hora, né? Porque o aplicativo me mostrou que se eu tive essa relação, eu deveria ter engravidado. Como se nós fôssemos um reloginho. Não podemos esquecer que nós, mulheres, se choveu, muda o nosso humor, muda o nosso ciclo. Se não choveu, também muda o nosso humor, o nosso ciclo. Se a gente engordou um quilo, muda o nosso ciclo. Se a gente perdeu um quilo, muda o nosso... Tudo! Então, assim, entender que tipo de pessoas nós somos. E nós somos um ser biopsíquico social, nós somos um conjunto dessa história toda. Uau! Está vendo? Eu, gente, o que a doutora falou aqui é fato. Muito, muito acontece. Deixa também o marido, às vezes, numa pressão tremenda, o companheiro, numa pressão tremenda. Daqui a pouco, aí é o pai, aí é o sogro, aí é a mãe que já está, cadê o bebê? E entra naquela... Isso, a madrinha. A madrinha está esperando, doutora. Eu digo sim, mas a madrinha pode esperar mais um pouco. Quer dizer, as pressões, e como eu digo, nós, mulheres, que somos sempre tão pressionadas de tudo, né? Ok. Do nosso relógio biológico, porque num determinado momento nós somos muito jovens e queremos construir, mas num outro momento nós já passamos do ponto. Então, assim, não ceder tanto as pressões. Muito bem. No mais, o acompanhamento médico, claro, tem tudo a ver com a questão da saúde, da preparação do organismo, tanto para a gestante quanto para o bebê. Isso é fundamental. Isso. Vera, o que a gente diz? Hoje, a gravidez não pode mais ser um achado. Não é a mulher chegou grávida ao consultório, parabéns, viva, que felicidade. A mulher, quando define engravidar, ela vai fazer exames que contemplam várias doenças, anemia, hepatite, AIDS, toxoplasmose. Então, a gente pede uma série de exames pré-gestacionais. Começamos com a medicação que vai ajudar na boa formação, tanto de problemas relacionados a fendas palatinas, lá do leporino, a problemas de coluna, que são esse remédio tomado pré-concepcional. Então, eu digo assim, hoje a mulher madura, eu não digo madura em termos de idade, é uma mulher que define que ela vai colocar mais um servizinho para nós, mas ela tem que ter alguns cuidados que são relativos à sua saúde, que vão repercutir na saúde do embrião também, do nosso bebezinho. Então, assim, é um cuidado que a gente tem. O seu preventivo está em dia, está tudo bem, precisa fazer algum procedimento antes da gestação, tudo isso a gente resolve fazendo a sua consulta regular e informando ao seu médico. Eu gostaria de ter um bebê. Muito obrigada por participar do nosso quadro Baby News aqui do programa da Verde. Sempre à disposição, sempre à disposição. E que quem deseja engravidar, que tenha uma ótima gestação. É isso, amém. Obrigada, doutora. Até uma próxima, querida. Obrigado. Até. Como é importante, né? Conhecimento, gente. Nós temos muito ser humano hoje, a medicina, a saúde. E nesse processo do engravidar, olha só, nós temos algumas questões aí a ser observadas, para que se torne cada vez mais interessante e lindo esse momento que é tão especial. Por isso, os profissionais estão auxiliando a gente no quadro Baby News, conversando com as mãezinhas. Muito obrigado, gente.